Eu vou colocar a Brita nessa história, mas é que o caso da Brita, eu não tô querendo, é que eu tenho um pouco de medo de eu chorar, né? Porque a gente fala tanto, é que a gente fala de marido e tal, mas aí a gente fala da Brita, já fico meio passada. É que a perda de um companheiro deve ser uma coisa, assim, muito difícil, que a pessoa, o seu parceiro, agora a perda de um filho é uma coisa que eu não consigo nem falar muito bem. Ela veio aqui, a gente conversou sobre isso e eu fiquei um pouco assim, eu não lido bem nem falando a história, mas tudo bem, a gente vai tentar, vamos relembrar. O Brasil se sensibilizou com a morte de Rian Brito, neto de Chico Anísio. A gente tá aqui te esperando, filho, vem ficar com a gente, vem. O corpo de Rian foi encontrado em uma praia de Kissamã, no norte do Rio de Janeiro, em 2016. E a polícia encontrou o corpo de Rian Brito, neto do humorista Chico Anísio, em uma praia na cidade de Kissamã, no norte do estado. Na época, muito se falou sobre a ingestão de um chá, que popularmente ficou conhecido como Santo Daime. Em muitos casos, esse chá pode até levar à morte, como foi o caso do meu filho, Rian. Brita Brasil contou sobre a psicografia que recebeu do filho. É a carta do meu filho, porque não é uma carta qualquer, com sinaizinhos assim, não. Sou eu, seu filho, vivo, perplexo pela nova realidade. É Rian Brito, filósofo. Mas feliz por constatar, é o vocabulário dele, que muito do que já pensava é real. Bom, Rian Brito. Mãe, continue sua luta sem medo, pois a discussão tem feito muitas pessoas pensarem. Mas também não se iluda, mãe amada. Toda proibição estimula. Após três anos da morte de Rian, a atriz resolveu escrever um livro. O que precisamos saber é que pessoas totalmente sãs, sem ter problema de saúde algum, podem adquirir doenças mentais apenas com a primeira dose desse chá. A campanha Rian Brito de alerta aos perigos do ayahuasca é feita apenas baseada em fatos reais. Bom, Brito, a gente já falou sobre isso e para mim é muito difícil, eu tenho que até falar, realmente é muito difícil, porque eu não imagino, eu não consigo nem entrar na sua dor para eu não começar a chorar aqui. E o seu filho lindo, maravilhoso, eu não consigo nem olhar muito bem, é uma coisa meio infantil de minha parte, mas deve ser uma dor. Eu não sei como é que você... Eu não, eu não sei como é que você não, eu não. Eu não, a vida não continua, para mim acabou a vida, mas eu não sou uma pessoa autodestrutiva, então eu estou vivendo a vida da forma que eu planejei ajudar, avisando, alertando. Passei três anos escrevendo, Luciana, estou lançando oito livros, entre, e esse livro aqui é filho do seu programa, chama Relatos, é filho do seu programa. Ah, que legal para mim. É. Passa aqui para mim. Passa? Porque você se lembra... Obrigada. Você se lembra quando eu vim aqui ingênua tentando explicar, do chá de ayahuasca, parará, parará? É brincadeira, gente, é brincadeira o que está acontecendo no Brasil. No caso, você então transformou, você falou que a vida não continua, que você é como se tivesse morrido por dentro, é isso? Não, é como se tivesse, eu morri. Eu morri, Luciana, porque você não tem definição para isso. Eu não quero mais viver, eu não sou mais atriz, eu não sou mais cantora, tudo o que eu fazia, eu estou escrevendo livros para organizar o centro cultural, que é a minha casa, a minha família, tudo pessoal da cultura. Então, a cada dia, a alegria é saber que cada noite é menos um dia, é assim que eu vivo. Então, o meu objetivo de vida é encontrar meu filho. Mas, como eu não vou fazer nenhuma besteira, porque eu não acredito nisso também, eu acho que é uma destruição do ser humano, e eu tenho minha filha, que você... É isso que eu queria te falar, você tem a sua filha, né? E meus netos, um está se formando em diretor de cinema e roteirista. Tá, mas quando você falou, eu tenho minha filha, você abriu um sorriso, como é que você não tem mais vida? Sim, é ótimo, a gente está colado. Então, como é que você não tem mais vida, você tem a sua filha e seus netos? Não é que eu não queira mais viver, eu morri, eu morri, Luciana, morri para a vida. É diferente de superar a ação, não existe superar esse amor que eu sinto, e superar essa dor, e superar nada. O que existe é conviver, é saber conviver com a dor, saber conviver com a realidade, eu fiquei sozinha, eu não saio para jantar, eu não saio para ver pessoas, ninguém entra na minha casa, eu vivo assim. E consegui, com isso, construir esse livro para esclarecer as pessoas. Então, é como se você canalizasse a sua dor para uma coisa construtiva. Sim, e vem um livro dele agora, 25 de maio, no aniversário dele, que é Quem é Reimbrito, como ele é, o que ele é, o filósofo, A Pessoa Incrível, e contando três páginas da desgraceira que nós vivemos, que essas três páginas eram 166 páginas da nossa dor, do nosso inferno, em um ano e quatro e meses da transformação dele, quando ele bebeu a wasca. Mas eu acho que os fãs, porque ele foi de uma banda, Colbert Fornication, que é a banda cover oficial do Red Hot Chili Peppers, que, então, essa brincadeira do nome, em vez de ser Californication, é Colbert Fornication. Entendi. Então, ficou em São Paulo três anos rodando com essa banda, tem muitos fãs, e esse livro é para os fãs. Só uma explicação no final, sem a grande dor que nós vivemos, porque ele era só alegria, e ele quer isso, só alegria. A sua filha. Bom, primeiro, você viu o que ela falou, isso é uma coisa normal? Tem três anos, a sua perda faz três anos. A mãe morreu e não é que ela queira, é uma coisa que ela está relatando como um acontecimento. Ela transforma essa dor, esse luto, em algo que ela consiga manter viva a imagem desse filho. Então, ela vai viver para isso agora, para encontrar... E ajudar os outros, principalmente. E ajudar as outras pessoas. Isso. Então, é o sentido que ela encontrou para a vida dela. Ela pega essa imagem, ela mantém essa imagem viva, contando tudo o que aconteceu, como foi, prevenindo outras pessoas. Então, é a forma que ela encontrou de reorganizar a vida dela, de se reorganizar emocionalmente e psicologicamente, mesmo estando destruída, porque é um luto bem complexo. Ela nunca imaginou que fosse perder o filho dessa forma. Então, tudo isso ainda está sendo construído ao longo da vida dela. Que é uma perda diferente. É uma perda... Eu acho que a gente não dá para comparar sofrimento, mas perder um filho... Porque não é a lei natural das coisas. Nós mães, a gente sabe, a gente planeja que o filho... Vamos ficar velhinhos e o filho vai dar neto. Então, é uma coisa, uma ruptura que não se espera. É uma coisa inesperada e eu nem quero imaginar. E para elaborar isso, para entender isso, leva tempo. Por isso, Lu, que... E às vezes nunca passa. Nunca. Acho que não passa. Exemplos que foram dados, cada um, de superação do seu jeito, cada um supera a dor da perda de um jeito. Por isso, tem alguns que se jogam no trabalho, vão com tudo, trabalham o dia inteiro, a semana toda, só querem trabalhar para se ocupar. Outros já não conseguem cair numa depressão. Então, tem várias formas de se entender a situação. Por isso, não pode ter julgamento, não pode ter preconceito. Quando a pessoa fala, não, a partir de... O filho morreu hoje, a partir de amanhã, a pessoa já quer... Porque é a forma que ela encontrou de sobreviver, de dar um sentido para a vida. De conseguir levantar a cama. Isso. Então, não pode ter preconceito. Isso vai de acordo com a estrutura psíquica, emocional da pessoa. É até uma defesa dela para ela se manter. Claro, vem aqui para julgar. Passa. Passa dessa forma. Foi assim que ela encontrou. Não passa. Posso responder? Pode. Não é possível. Cada dia aumenta a saudade. Cada dia aumenta o... E eu consigo sobreviver porque eu inverti. Em vez de ficar cada dia mais um dia longe dele, cada dia mais um dia perto dele. É o meu objetivo. É isso. Você sabe que você sentiria isso. Eu não quero nem pensar. Você não quer nem pensar. Eu vou tentar terminar o programa sem chorar. Então, tem de entender que é impossível. Depende da relação que você tenha com o seu filho. Depende do amor que você sente. Depende de como é que você vive. Depende de tudo. Tem mães que perdem os filhos e não sei. Vivem com os filhos. Cada um reage de um jeito. O meu é o meu melhor amigo. Nós fazemos música juntos. Nós vivemos em paz e harmonia. Vai ser tudo mostrado. Eu vou te mandar o livro dele. Então, eu não precisei de ninguém. Eu não tive ajuda nenhuma. A minha ajuda foi o meu silêncio e o meu contato mental com ele. E entrar na dor. Eu choro todos os dias, de manhã, de tarde e de noite. Alguma hora do dia eu choro. Porque eu estou fazendo as coisas. Eu preciso fazer o livro, diagramação, organizar esforço, tudo. E aí, depois, eu falo, peraí, o que eu estou fazendo? A gente devia estar estreando. A gente devia estar brincando, rindo, conversando. E eu estou fazendo um livro. O meu filho virou livro. Então, é complicado. Lindo o menino. Ele é incrível. Ele é o máximo. Lindo o menino. E a sua filha? A sua filha? A Mohamed está ótima. Minha filha está muito bem. Ela tenta. Ela não consegue falar. Ela e o meu... O neto mais velho, de 24 anos, não conseguem falar. Eles não conseguem respeitar isso. A vida leva. A gente conversa. A gente tem a paz. Eu estou quase todo dia na casa deles. Realmente, o espaço aumentou para eles. Porque eu vivia com meu filho. Ela casou com 17 anos. Meus netos estão com 24, 23. E eu vivi com o Rian 25. Entendeu? Então, e recentemente, tive ele com 37. Então, mas a mesma forma que eu criei ela, o mesmo amor que eu recebi dos meus pais, eu transmiti. E para os meus netos também. Então, a gente só fez a deslocar um pouco e ficar mais colado e mais juntos. E ela, puxa, me ama para caramba. No lance mesmo desse livro, ela foi com pessoas importantes para o lançamento. Mas, por exemplo, se você não tivesse a sua filha... Lucera, você quer que eu responda? Não, eu quero. Porque, justamente, eu acho que você... Eu não estaria aqui, meu amor. Se eu não tivesse minha filha e meus netos, eu não estaria aqui. Então, é o que eu estou te falando. É um grande amor que você tem na sua vida. Porque eu não estaria aqui. Essa é a resposta. Não, é um grande amor. Essa é a resposta, entendeu? Eu não estaria aqui. Porque é uma coisa que é indefinível. Por isso que, no livro dele, eu pedi para os amigos dele definirem quem é Reambrito. Então, 46 amigos vão te dizer quem é Reambrito. Demais. Porque, para mim, é amor. É só amor, mais nada. É, eu ouço, eu consigo... Eu não quero muito entrar no sentimento, que eu já falei, mas eu consigo entender o que ela está falando. Sim. É a forma que ela encontrou de se manter na vida. Falando dele, vivendo ele de alguma forma. Porque eu preciso estar aqui para a minha filha e para os meus netos. Isso. É isso. O ponto final. Não tem muita enrolação, não tem dogmas, não tem mais nada. Acabou tudo. Acabou. A realidade é essa. E eu quero fazer esse passo. Oito livros. Estou botando toda a minha vida, deixando na terra toda a minha vida. Sou poeta, poetisa. O meu último livro vai ser a autobiografia. Ativista há 50 anos e atriz há 50 anos. E tudo vai ser deixado como... O legado. O legado. Isso sim. Isso sim. Bonito. É aquele momento que a gente se vira nos 30. A gente podia ter... A nossa vida ia ser plena, ampla, bonita, dando amor e distribuindo forças. Tudo que a gente tem na música, em outros lugares. Mas, agora, a única brecha que eu arranjei de espalhar esse amor é através dessa campanha de alerta aos perigos do Awasca. Ok. Eu vou dar um tempinho para todo mundo tomar uma água. É isso aí. Estamos de volta com o nosso Super Pop. E a gente estava falando hoje sobre perdas. E eu vou falar que essas pessoas que estão aqui, cada um de um jeitinho. Eu acho que elas estão dando uma lição para as pessoas que estão em casa. A perda é uma coisa que realmente acontece, infelizmente. E as pessoas têm que saber lidar. A gente estava falando, antes de ir para os comerciais, a gente conversou muito sobre a perda da Brita, que é uma perda diferente. Luciana, Luciana, e tem mortes de filhos por doença. E quem deu a doença? E quem fez a doença? Entendeu? E um acidente, cai um avião... Acontece. Agora, cilada, dá um veneninho para o seu filho, por dinheiro, e vender. E matar, enlouquecer o seu filho, como todos estão aí nos relatos, no livro. Eu me lembro da sua luta. E enlouquecer o seu filho, e ele perde a noção das coisas. Não é mais aquele menino, né? Não existe mais, não. Acabou. O filho, eu fiquei com ele com quatro anos de idade. Acabou. Acabou a consciência. Volta um pouco e depois vai embora. E ele fugiu por isso, porque ele estava fora de si, ouvindo a voz de Deus, que ficava sem comer e ir para o mato. Ele perdeu 20 quilos em três meses. Quer dizer, então, é inexplicável e é inaceitável. Porque não é uma coisa do destino, é uma coisa que está acontecendo toda hora no Brasil. Você vai ver quantas mães, pessoas estão perdendo seus filhos por causa disso. Isso é uma cilada, isso é uma armadilha, isso é uma mentira, isso é um engano. Quer dizer, então, você tem uma pessoa responsável que fabrica isso, que tem uma montanha, que é atriz, que tem uma montanha de alasca no Rio de Janeiro e que toda semana está oferecendo, fazendo eventos sem avisar que isso é droga. Ele não usava nada, ele não bebia nem uma gota de álcool e nem nada. O cara só fazia tocar um nerd da música. E aí ele vai lá, um ano depois, um amigo dele convenceu ele, um ano, ele ofereceu, ele falou, tá bom, vou pesquisar. E não existe pesquisa, porque... E esse amigo está onde hoje? Sumiu. Durante a doença ele sumiu. Ele falou, se você tomar, você vai ficar incrível, você já está ótimo. Nossa, você está feliz, trabalhando, namorando, você é um exemplo. E se você tomar isso, você vai virar meu guru. Ah, que maravilha. Bom, vamos tomar uma água para tentar entender por que as pessoas fazem isso. Amigo ficar apresentando droga é uma coisa de louco. Estamos aqui falando, mais uma vez, é um assunto difícil de falar, falar sobre perda, mas eu agradeço as três pessoas que estão aqui. Abrindo o coração, que a gente sabe que não é fácil falar. Eu acho que, não sei se ultrapassa ou não, no caso da Brita, a gente sabe que nunca vai passar. Ela já falou, deixou explícito aqui. Eu, por acaso, eu concordo. Eu acho que, no meu caso, também não passaria, não. Realmente, infelizmente ou felizmente, você conseguiu canalizar essa dor para uma coisa produtiva. Eu vou mostrar esse livro aqui mais uma vez. Relatos, está aqui. Eu acho que vale a pena ler. Se você está pensando em usar essa substância, por que não ler? Eu acho que tudo que a gente faz com consciência é mais inteligente. Então, está aqui. Vale a pena dar uma olhadinha e tomar decisões corretas. Eu acho que é uma coisa importante na vida. E decisões conscientes. Eu queria agradecer muito a Brita. Brita, eu lembro de você muitas vezes. Eu tenho um filho que me lembra muito do seu filho, por isso que eu não consigo falar muito. Mas, parabéns pela sua força, pela sua vida, pelos seus netos, pela sua filha. Parabéns pela sua família. Obrigada, querida. Obrigada pelo seu amor e sua consciência. Isso aí. Muito obrigada mesmo. Pai Aras, obrigada. Eu queria agradecer a Luciana também. Luciana, eu me lembro que foi uma perda grande. As pessoas te criticaram. Você é muito forte. Parabéns, viu? Obrigada, Lu. Pela sua filha, pela sua vida e pela sua força. Obrigada. E você vai achar um namorado. Nunca vai substituir o Marcelo, mas você vai continuar a sua vida. Você é jovem, você é bonita. E ele gostaria disso. Com certeza. Com certeza. E, Brita, força. Força. Doutora, não sei como é que você consegue fazer esse trabalho sem chorar, viu? É. Tem que controlar a emoção, mas não é fácil. Eu não ia ser uma boa psicóloga. Eu ia chorar mais do que eu queria. Você é muito emotiva, muito. Uma pessoa maravilhosa. Chorona, pelo menos. Muito obrigada, Tata, pela presença. Eu que agradeço. Eu queria agradecer a todos vocês. E uma coisa que a gente falou aqui, faça cada minuto valer. Porque a gente... Uma coisa que a gente sabe, que ninguém vai eterno. Então, vamos valer. Vamos aproveitar todos os dias como se fosse o dia mais importante das nossas vidas. Tá bom? Muito obrigada. Boa noite. Boa noite.